E as gêmeas Milena e Mano Maia que bloquearam a Isa Moraes, o Vavá e a sua mãe após eles postarem momentos de troca de carinho Lembrando que o Vavá namorava uma das gêmeas Deixe aqui nos comentários o que você acha de tudo isso Tipo o Vavá com a Isa? Eis a questão, assista até o final E nós que acordamos todos bloqueados Fala aí Acordamos todos bloqueados do Neida Do Neidas, estamos bloqueados Então, ontem a hora que eu recebi aquela notificação, lembra? De remover o seu da publicação, Isadora? Foi a hora que bloqueou Porque a hora que bloqueou, removeu da publicação Que maturidade Gente, esse deve estar bloqueado também Você deve estar bloqueado Não vou, apareceu aqui Quer teu gatinho? Não tem gatinho Não tem gatinho Não tem gatinho